Exército Brasileiro é força, capacidade, prontidão, coragem, determinação e patriotismo. O braço forte que lutou pela liberdade dos brasileiros nas batalhas pela independência e que guarda a nossa soberania. A mão amiga que ampara os brasileiros, protege o meio ambiente, leva desenvolvimento, promove o bem-estar, cuida das crianças, tem solidariedade com o próximo e está presente onde for preciso. 374 anos defendendo a nossa pátria. 19 de abril, dia do Exército Brasileiro. An exército Brasileiro Expruch